Aumentar a competitividade das pequenas e médias empresas brasileiras. Com esse objetivo, foram criados mecanismos para que elas possam negociar com mais frequência com o governo federal. E o resultado disso é que desde 2008, vem crescendo a venda de produtos e serviços do setor para o poder público. Entre 2012 e 2013, por exemplo, o aumento foi de 33%. A malharia do Seu João tem 30 funcionários e produz cerca de 200 mil peças por ano, entre camisetas, uniformes e bolsas. Além de comercializar os produtos com lojas e outras empresas, a malharia vende para o poder público. Até 60% da produção é comprada por órgãos do governo federal. O governo é o maior comprador da região. Ele é um mercado. Então, não podemos ignorar um poder de compra tão forte como é o governo. E ele também paga direitinho nos prazos. Então, a parceria com o governo está indo muito bem. A participação de micro e pequenas empresas como essa malharia nas compras públicas feitas pelo governo federal cresceu 33% no ano passado, na comparação com 2012. O setor negociou mais de 20 bilhões de reais em produtos e serviços com a administração pública federal. O valor representa 30% dos mais de 68 bilhões de compras de bens e serviços da administração pública federal em 2013. Desde 2008, tem crescido a presença de micro e pequenas empresas nas compras governamentais. Segundo o Ministério do Planejamento, isso é resultado de esforço do poder público para apoiar essas companhias. Todas as vezes que a micro e pequena empresa estiver distante do primeiro lugar na competição, entre 5% e 10%, depende da modalidade de licitação, ela pode dar mais um centavo e ganhar a licitação. Em segundo lugar, eu destacaria a obrigatoriedade de subcontratação em obras e serviços de pequenas empresas. Então, por exemplo, numa grande obra, talvez não seja possível a micro e pequena empresa fazer toda a obra. E ela não ganhou licitação, mas ela pode ser contratada para fazer a jardinagem, ela pode ser contratada para fazer o processo de energia elétrica. Para a diretora, essas medidas ajudam a garantir estabilidade de empregos nas pequenas empresas e fomentam o desenvolvimento de economias locais. Elas representam 62% dos postos de trabalho. Elas empregam mais do que as médias e grandes empresas. Isso é fundamental para equilibrar a economia. Então, a gente está utilizando o poder de compra em setores que são importantes para a economia. Então, é continuar crescendo.